Jovem, preto, novo, pequeno Falcão fica na laje de plantão no sereno Drogas, armas, sem futuro Moleque cheio de ódio, invisível no escuro É fácil ver aquilo e mandar matar Difícil é dar uma chance e a vida Não vai ser a solução, manda blindar O menino foi pra vida bandida Desentoca, sai da toca, joga vera O choro é de raiva, de menor não espera A laje é o posto, imagem do desgosto Tarja preta na cara pra não mostrar o rosto Vai, isqueiro e foguete no punho Quem vai passar ali pra sua vida em raspunho Fumo envenenado pra poder passar a hora Vive o agora, o futuro ignora O amargo do sonho tá na boca Vivendo o dia a dia ele descobre que só esperança é pouca Moleque vende, garoto compra E ralha tira, menino tomba, mete bronca Entra no caô pra ganhar Joga no ataque e se defende com a cá Pupila dilatada, dedo amarelo Jovem guerrilheiro no seu mundo paralelo Bate o martelo, acabou de condenar Julgamento sem defesa quem é réu Vai chorar, vai babar Porque o coração não bate mais Agora quer correr na frente e não correr atrás Idade de criança, responsa de adulto Mente criminosa enquanto a alma veste o luto Por dentro faz o movimento raciocínio lento E o instinto sempre atento Não perde tempo, bem fácil, morre cedo Descontrolado, intitulado a voz do medo Vitima do teto, universo preto Vida é o preço e pela vida larga o dedo Jovem, preto, novo, pequeno Falcão fica na loja de plantão no sereno Drogas, armas, sem futuro Moleque cheio de ódio, invisível no escuro puro É fácil ver aquele mandar matar Difícil é dar uma chance Pode bater só porque o bagulho é bonito Pode bater só porque o bagulho é bonito Nossa, tá vendo a bandeira, meu? Parandrão! Placa, mãe Pode curar não, cara